Pra você Meu coração andava triste Sem paz e alegria Triste e desanimado Sem saber que eu andava errado Mas um dia sem te ouvir Alguém a porta ia abrir Era Jesus, o meu Senhor Minha alegria e o meu amor Meu coração sorriu Quando sinto a alegria Que Jesus me dá Meu coração sorriu Quando sinto a alegria Que Jesus me dá Meu coração andava triste Sem paz e alegria Triste e desanimado Sem saber que eu andava errado Mas um dia sem te ouvir Alguém a porta ia abrir Era Jesus, o meu Senhor Minha alegria e o meu amor Meu coração sorriu Meu coração sorriu Quando sinto a alegria que Jesus me dá Meu coração sorriu Meu coração sorriu Quando sinto a alegria que Jesus me dá Por isso, o meu coração sorriu Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá. Senhor, eu quero ouvir a Tua voz que vem do céu. Senhor, chama meu nome como chamar-se a Samuel. Senhor, eu quero ouvir a Tua voz que vem do céu Senhor, chama meu nome como chamas-me, a Samuel Alegria do Senhor é a Tua e a minha força O Senhor é a Tua e a minha força Amém